Realiza-se em Brasília, nos dias 16, 17 e 18 de abril, o Seminário Internacional Marco Legal da Primeira Infância, que acontecerá em paralelo à segunda reunião internacional da rede hemisférica de parlamentares e ex-parlamentares pela primeira infância, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Está aberto a participação de parlamentares de todos os países da América Latina e do Caribe, que contará com a presença de especialistas. Para debater o assunto, convidamos os deputados Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul e Rosane Ferreira, do PV do Paraná. Eu sou Tassiz Holanda e começo agora pela TV Câmara e pela Rádio Câmara o programa Brasil em Debate. Deputado Osmar Terra, como é que o senhor vê esse seminário que vai discutir os problemas da primeira infância? Olha, nas últimas duas décadas, a ciência evoluiu muito no conhecimento sobre a importância desse início da vida. Até 20 anos atrás não se tinha ideia de como se desenvolvem as competências humanas, a capacidade de aprender, inclusive. Aprender não se começa a aprender na escola, se começa a aprender dentro do útero ainda. É um processo de aprendizagem, depende do ambiente que a mãe cria, até do que a mãe usa, se ela fumar, se ela tiver uso de algum tipo de bebê. A criança vai ter alterações e vai levar essas alterações para o resto da vida, na organização do seu sistema nervoso, do cérebro, das suas competências. E depois dos primeiros três anos de vida, a ciência mostra hoje que se organizam todas as competências mais importantes. Uma criança com três anos tem o dobro das conexões entre os neurônios que tem um adulto de 20 anos. Porque é nesse período que ela aprende o mundo e esse mundo é aprendido sob forma de arquivos, de memória, que ficam. Quanto mais estimulados esses arquivos, mais eles vão durar. Quanto menos estimulados, mais serão apagados a médio prazo. Então é um ciclo vital, esses primeiros anos de vida é um ciclo vital. A criança aprende a aprender nos primeiros três anos de vida. Não é depois que ela chega na escola. Ela já chega na escola com capacidade de aprender, mais ou menos, dependendo dos estímulos que ela teve nesse início da vida. Inclusive estímulos socioemocionais, da relação do afeto, da relação com a mãe, da formação do apego. Então é um período riquíssimo que a lei hoje ignora, de alguma forma. A lei, nós não temos uma política detalhada sobre o início da vida. Como cuidar bem de uma criança, como estimular programas de cuidados no início da vida. Então nós criamos a Frente Parlamentar da Primeira Infância, a deputada Rosane participa também. E essa frente está buscando criar um, vamos dizer assim, um subestatuto da criança e adolescente, do ECA, mais detalhado para a questão da primeira infância. E aí nós temos um trabalho em rede internacional com deputados parlamentares de todos os países da América Latina. E esse encontro vai ser para nós chegarmos a alguns denominadores comuns, alguns pontos que nós precisamos trabalhar na legislação para que se tornem lei e que não dependam de governo só. Dependam e que realmente haja uma proteção maior e um estímulo maior ao desenvolvimento da primeira infância no Brasil e em todos os países. Deputada Rosane Ferreira, e a senhora, qual é a sua opinião? É urgente que façamos esse marco regulatório. O governo anunciou no início desse mandato a construção de 6 mil creches no nosso país. No decorrer do processo, anunciou a construção de mais 2 mil creches. Serão 8 mil instituições que fazem muita falta no atendimento à primeira infância. Mas mais do que construir prédios, mais do que contratar pessoas para cuidar das crianças brasileiras, nós precisamos institucionalizar como cuidar. Como uma trabalhadora do Sistema Único de Saúde, que fui antes de estar deputada, Durante muito tempo, nós trabalhamos no sentido de diminuir a mortalidade infantil e conseguimos êxito no Sistema Único de Saúde. Trabalhamos no sentido de corrigir algumas questões relacionadas ao desenvolvimento físico. Corrigir as desnutrições, combater a desnutrição infantil, combater os problemas que levavam nossas crianças a óbito antes de completar o primeiro ano de vida. Hoje nós precisamos mais do que isso. Além de evitar a morte, nós precisamos que estas crianças vivam com qualidade e sejam preparadas para o desenvolvimento que o nosso país precisa ter. E isso é fundamental. E hoje nós, mulheres, saímos das nossas casas, adentramos ao mercado de trabalho e as nossas crianças são institucionalizadas com 6 meses de vida. Ou seja, com 6 meses de vida, nós entregamos para outras pessoas, a grande maioria absoluta, mulheres, o cuidado para com os nossos filhos. Agora, como cuidar? É preciso ser revisto. E eu falo em todos os sentidos. Do preparo do atendimento médico e de enfermagem, do atendimento à saúde, propriamente dito, de toda a equipe multidisciplinar, ao cuidado com a educação e a formação destas crianças. É fundamental. Se nós tivermos um bom marco regulatório, um bom, como disse, bem colocou, vamos chamar de um capítulo especial do próprio estatuto, com relação a esse cuidado com a primeira infância, nós realmente estaremos investindo no futuro do nosso país. O senhor diz o estatuto da criança e do adolescente. Hoje nós temos o estatuto da criança e do adolescente, que foi um avanço no cuidado e na defesa dos direitos da criança, embora muitas vezes mal interpretado, devendo sempre ser discutido à exaustão. Mas nós precisamos agora realmente ver como cuidar dessa primeira infância. de 0 a 6 anos, Tarcísio, são cerca de 20 milhões de crianças. De 0 a 3, são cerca de 10 milhões de crianças. Conversávamos agora com o deputado Osmar e lembrávamos que só 20% dessas crianças, e ainda nos lugares mais diferentes possíveis, estão dentro das instituições. Por isso do governo ter investido muito com o programa, inclusive Brasil Carinhoso, para resgatar essa faixa etária. Agora nós precisamos, como eu disse, mais do que construir prédios, contratar pessoas, nós precisamos saber como cuidar e cuidar com qualidade. Deputado Osmar Terra, esses problemas da primeira infância, sobretudo na população mais pobre do país, são mais graves, né? Porque muitas vezes a criança não tem nem uma nutrição adequada, né? Sofre, passa fome, e é um complicador, não é? O problema social é muito grave no Brasil, né? Eu acho que o programa, os programas que o governo federal está fazendo, eles têm ajudado a diminuir essa questão física, vamos dizer assim, da alimentação, dos cuidados físicos com a criança. O Brasil Sem Miséria, os programas da Bolsa Família, ela tem ajudado nisso, né? A presidente, inclusive, lançou um programa agora, dando um reforço para a Bolsa Família em função das famílias que têm criança pequena, justamente para proteger mais essas crianças, garantir acesso à creche. Uma criança dessas na creche, uma criança que está dentro desse programa da Bolsa Família especial, que é o Brasil Carinhoso, né? Ela vai ter um tratamento, ela vai, o prefeito que der uma vaga para essa criança na creche vai receber mais por aquela vaga, né? Então, é um estímulo às prefeituras a investirem também em vagas, em creches, né? O programa está, é um programa que está bem alicerçado, ele está indicando um caminho. Mas a questão da estimulação, dos cuidados com o desenvolvimento socioemocional, a parte cognitiva da criança ainda faltam, né? Eles vão ter isso na creche, de certa forma, mas a família também precisa ser educada para cuidar melhor da criança. Não adianta a criança ter um atendimento na creche e chegar em casa e ser maltratada ou não ser estimulada, né? As referências delas são quem cuida, né? São os cuidadores, o pai, a mãe, as pessoas que têm mais contato com a família. Essas pessoas precisam saber como lidar, como estimular essa criança melhor. E não sabem. Não sabem, uma boa parte não sabe. Então, programas que eduquem a família, até com visitação domiciliar e tal, também são importantes. Eles complementam esse trabalho das creches, complementam esse trabalho que vai ser feito. Tem dados muito interessantes sobre a questão da economia. Isso tem um impacto na economia, inclusive. Como uma criança bem cuidada no início da vida, como ela vai ter uma escolaridade melhor, que é a que não foi bem cuidada, ela vai ter um emprego melhor do que a que não foi bem cuidada, né? Em geral, em média, todos os programas de acompanhamento longitudinal, que já tem quase 40 anos em vários lugares do mundo, mostram isso, né? As crianças tiveram, mesmo pobres, crianças pobres em ambientes violentos, que foram... um grupo foi bem cuidado e teve programas governamentais de estímulo, como aconteceu nos Estados Unidos, em Michigan, né? E outras não participaram do programa. Comparando, 40 anos depois, eles fizeram um trabalho muito interessante, os economistas, mostrando que para cada dólar que eles investiram no cuidado com aquela criança, ela economizou quase 12 dólares e 90 em relação à criança que não foi estimulada. Então, em termos de investimento social, não tem programa social mais importante do que esse, né? E o investimento na primeira infância, o foco na primeira infância, hoje, ele muda a história da sociedade. Elas vão ser adultos menos violentos, com menos ocorrências policiais, né? Com menos, com mais produtividade, com mais... Baixo índice de criminalidade, né? Baixo índice de criminalidade. É impressionante tu comparar nesses dois grupos que foram estudados, que eu estou citando aqui em Michigan, as crianças que foram estimuladas com as crianças que não foram, dá uma diferença enorme, inclusive, em sistema prisional. A quantidade de crimes ou de prisões que aconteceram com um grupo e com outro é muito maior no grupo que não foi cuidado, no grupo que não foi estimulado. E eles tinham a mesma situação socioeconômica, eram pobres em ambiente violento, né? Então, eu acho que a presidente Dilma acertou no encaminhamento da questão do Brasil carinhoso e nós estamos querendo contribuir com uma legislação para isso, né? Uma legislação que assegure que vá muito além só da sobrevivência física, né? Nós reduzimos a mortalidade infantil no Brasil. O Brasil está reduzindo a mortalidade infantil. Isso é uma grande vitória até do Sistema Único de Saúde, né? Reduziu o número de crianças em hospitais. Eu, quando clinicava no interior do Rio Grande do Sul, 60% das internações clínicas eram de crianças. Hoje, não chega a 2%. Isso é um feito extraordinário. E a família trata, né? Porque a prevenção, a equipe de saúde da família, né? O que nós estamos querendo é que essas crianças não só sobrevivam, mas é, como disse a deputada Rosane, que elas sobrevivam com mais inteligência, com mais competência, com mais habilidades. E isso você só organiza nesse início da vida, depois não organiza mais. Tem funções cognitivas que só se organizam nos primeiros anos. Depois não adianta. Então, é muito importante o investimento nesse período. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. O Brasil em Debate volta já, já. Estamos de volta com o programa Brasil em Debate. Nosso tema é o marco legal da primeira infância. Nossos convidados são os deputados Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, e Rosane Ferreira, do PV do Paraná. Deputada Rosane Ferreira, a senhora, pela sua experiência como médica, que é, né? Enfermeira. Hein? Enfermeira. Enfermeira, como enfermeira. O que a senhora acredita que se devia fazer para tornar essa assistência mais eficaz? Na verdade, nós temos que capacitar, e como bem lembrou o deputado Osmar Terra, começando pelos pais, a paternidade, a maternidade responsável. Infelizmente... Pela família, né? Infelizmente, infelizmente, as crianças, quando chegam ao mundo, e muitas, infelizmente, também chegam acidentalmente, não são planejadas para vir, principalmente nas faixas mais pobres da população, né? Infelizmente, essas crianças não chegam com o manual de instrução, não chegam. E nós temos uma dificuldade bem grande. E eu queria, até para ficar muito claro, para as pessoas entenderem, quando você tem um problema num avião, sempre dizem assim, você pega a sua máscara e primeiro coloca em você esse oxigênio para cuidar da criança. Não é assim que nas instruções de aviões? É a mesma coisa. Hoje, nós precisamos, para proteger as nossas crianças, é dar esse oxigênio, entre aspas, para os pais, né? Mãe, pai, né? Para promover, realmente, a maternidade e a paternidade responsável. E aí, para quem cuida das nossas crianças? Para os cuidadores, né? Para saber como enfrentar isso. Então, os educadores do ICMEI, das creches, né? Os professores que lidam com a primeira infância, os pedagogos, a situação mesmo da equipe de saúde, todas têm que ser preparadas e todas têm que ter esse entendimento o quão importante é essa faixa etária para o desenvolvimento do ser humano. Isso não é claro para todos nós. Isso não é claro. Isso precisa ser reforçado. Nós também temos que entender, a mortalidade infantil realmente baixou nos últimos anos. Mas ainda a média brasileira ainda é 22, ou seja... É malta, né? Ainda é alta. A ONU preconiza que até 2015 nós possamos alcançar os 15, né? As 15 crianças que ainda a gente entenda que seja possível morrer antes de completar um ano. No Brasil, o Brasil é muito ímpar, né? Enquanto no Sul nós temos uma mortalidade em torno de 15, né? Nós temos no Nordeste uma mortalidade em torno de 30, 33. Então, ainda precisamos trabalhar essa questão. Agora, o mais preocupante realmente é a falta de estímulo para o desenvolvimento psicomotor, para o desenvolvimento intelectual. E isso ainda não se ensinou nas escolas de formação. Nós já aprendemos a como não deixar as crianças morrerem na primeira infância. Mas nós ainda não sabemos como é educar para que ela seja realmente capacitada para esse papel que lhe será cobrado na sequência. A taxa de fecundidade também tem caído, Tarcísio. Nós, eu, por exemplo, eu sou a terceira filha de uma mulher que teve seis filhos. Eu só tenho dois, né? Então, essa taxa de fecundidade diminuiu. Em compensação, a minha mãe estava presente educando os seis filhos. E eu não consigo estar presente como deveria na educação dos meus únicos dois. Isso porque tem opção, né? Embora tenha cumprido a minha fase de mãe, amamentado, cuidado, só institucionalizado minhas crianças a partir do quarto ano. Mas não é todas que conseguem. A senhora tem responsabilidade, né? Agora, estas coisas têm que ser colocadas. Estas coisas têm que ser debatidas. Eu quero, eu quero, não quero mudar o foco, mas hoje se discute tanto a questão da violência. Hoje se discute tanto a questão da insegurança pública. Das drogas. Hoje se discute tanto a questão das drogas. Tudo isso tem um arcabouço muito importante de ações a serem efetivadas na primeira infância. E que começo, como bem lembrou o deputado, da concepção. De como eu gesto esse filho, como eu me preparo para recebê-lo, né? Como eu o acolho do zero aos seis meses de idade, que ainda ele fica com a mãe, né? Ainda fica com a família. E como eu institucionalizo para que eu possa voltar para o mercado de trabalho e também ser a provedora do meu lar, que é o que nós somos hoje. Então, como que esse Brasil se organiza para isso? Porque hoje, quando se cobra segurança pública, a gente cobra polícia. Vagas em penitenciárias, polícia na rua. É isso que a gente cobra. A polícia é o final. A primeira situação no enfrentamento da segurança pública e da questão das drogas, como bem o senhor lembrou, a primeira, o primeiro passo é mãe. É pai, não é isso? É mãe, pai, é educador, é família, né? É conselho tutelar, pedagogo, professor, psicólogo, psiquiatra. Lá no final, nós temos a polícia. Então, a gente tem que ter esse conceito. Então, não é sem tempo. Nós tivemos a oportunidade de ir para fora, ver o que mais se discute no mundo em Harvard, né? Com relação a esse cuidado com a primeira infância. Existe o capitaneado pelo deputado Osmar Terra, né? Que é um brigador, vamos usar esse termo, né? No neologismo aí. Mas ele briga muito pela questão da primeira infância. E isso tem nos estimulado, a todos nós, de formarmos fileiras ao seu lado para a defesa dessa faixa etária tão importante para o nosso país. Agora, deputado Osmar Terra, o Brasil ainda precisa fazer muito para dar uma assistência a essa primeira infância, não é? Eu acho que ele está no bom caminho. Eu acho que a presidente colocou como prioridade isso. Essa proposta corajosa de prometer 6 mil creches. Tem que ter coragem para prometer, porque vai ser cobrado isso, né? Como ela disse, são 8 mil, né? Agora já levantou a 8 mil. Levantou para 8 mil. Então, há uma pré-disposição do governo em avançar nessa área. Acho que a presidente está motivada, até porque ela tem um netinho também, ela está cuidando da primeira infância também, isso ajuda, né? E ela, eu acho que tem, o ministro, eu tenho conversado com os ministros, o ministro Padilha, né? Está com programas específicos, o ministro Mercadante também, está muito empolgado, inclusive, porque ele é economista, então, com esse impacto na economia, né? Nós vamos ter aí o... E é o ministro da Educação, né? E é ministro da Educação. E o James Heckman, que é o Prêmio Nobel de Economia de 2000, ele estava para vir, agora talvez por um problema de doença ele não possa vir, mas ele vai entrar por vídeo na conferência também. Vem o pessoal do Canadá, vem da China, no Conselho de Estado da China, que estão trabalhando isso também como prioridade, né? Então, nós vamos ter aí um seminário bem consistente, né? Experiências do Brasil inteiro, né? Aqui até mostrar o cartaz aqui, o convite do presidente Henrique Alves, é um convite... O barco legal da primeira infância. É um convite da Câmara dos Deputados, é o presidente Henrique Alves que está convidando, né? Nós gostaríamos, inclusive, estamos esperando que a presidente Dilma possa fazer a abertura do evento, né? E vão ter 16 países já com senadores e parlamentares já... E eu queria aproveitar para convidar prefeitos, secretários de Estado, secretários de Educação, de Saúde, Desenvolvimento Social, de Cultura, né? Dos municípios, né? Enfim, que venham a esse seminário, porque ele vai ser muito rico em informações e vai nos permitir traçar... Nosso objetivo não é pequeno, é traçar o marco legal mais avançado do mundo aqui no Brasil em relação à primeira infância, né? Então, eu acho que é isso que nós podemos fazer. Nós podemos fazer isso. Nós temos um grupo de deputados, como a deputada Rosane Ferreira, muito envolvidos nessa questão, né? E eu acho que é uma oportunidade única aí para a gente fazer, dar um grande salto para frente aí na Câmara dos Deputados. Deputada Rosana Ferreira, a senhora quer dizer mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer essa oportunidade que sempre a TV Câmara e o seu programa nos dá de estar aqui levando as informações a quem precisa de informações, prestando contas do nosso trabalho aqui na Câmara, né? Que são os nossos telespectadores, as pessoas que estão em casa nos vendo e ouvindo nesse momento e que as pessoas, que a sociedade civil esteja atenta, atenta para esse trabalho e realmente que nós possamos fazer um trabalho de grande qualidade na Câmara, que é o que a sociedade espera de nós. Muito obrigada. Quero aqui agradecer a presença dos deputados Osma Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul e Rosane Ferreira, do PV do Paraná. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Nossa conversa foi sobre o marco legal da primeira infância. Eu sou Tassi Zolanda e esperamos por todos no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho